Fala galera, tá vendo aqui novamente pra vocês o Cyberpunk 2077 e hoje vou ensinar vocês a pegar um carro muito especial aqui no jogo É só você vir nessa área do jogo, ó, aqui em cima, nesse armazém aqui você vem de carro, tem uma viagem rápida pra você se quiser Aqui, só você vir aqui que ele já vai dar uma missão Aqui ó, que é este carro aqui ó Vou ver, tenta entrar Não Trancado Aqui, mas ó, só você pressionar Olha, ó Só você correr aqui, ó Estimulante, chave do carro Pronto A partir de agora, este carro aqui é seu E ele é um carro armado Olha, é um carro um pouco mais difícil de dirigir porque ele é mais para Drift Porque ele é um carro em homenagem ao Ken Block Por favor, olha aqui Um carro do carro Um caí Pessoal Seja lucida Parece que pelo espaço estou usando E aí E aí Entendeu Só E é isso aí galera, o vídeo é um pouco mais curto hoje, eu estou ensinando vocês a pegar este carro